Qual suplementação eu devo conduzir para bezerros de corte na fase de recria? E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o Neto Prado, consultor técnico da Prado Consultoria e Zootecnista. Sejam todos muito bem-vindos ao Perguntas e Respostas da Prado. Se você chegou por aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca mais tempo. Aproveita e já clica aí embaixo para você se inscrever. Assim você vai fazer parte desse grupo de pessoas que tem muito interesse e se adquirir mais conhecimento na pecuária de corte. Aproveita e ativa as notificações também e vamos embora para o vídeo. Pessoal, essa pergunta eu recebi ela do Edson Benício aqui nos comentários do YouTube. É a primeira vez que eu resolvo pegar um comentário do YouTube e transformar em vídeo aqui, que geralmente as perguntas que a gente responde são perguntas que vêm do Instagram. Ele falou assim, Neto, eu gostaria que você abordasse mais sobre protocolos nutricionais para recria de bezerro de corte. Como a pergunta não veio de uma forma específica, então eu vou trazer o que eu recomendaria ou o que eu faria no caso dos meus bezerros de corte. Eu gosto muito do conceito que é abordado pela recria do Boi 777, que é o set intermediário. É aquele set que a gente tem cerca de 12 meses para poder conseguir ele nos nossos animais. Porque lembra que o conceito do Boi 777 ele é aquele, é onde você adquire sete arrobas nos primeiros oito meses de vida ou na desmama do bezerro. Você adquire sete arrobas finais no animal de engorda ou na fase de terminação de uma forma geral, você consegue abater esses animais acumulando sete arrobas nessa fase final e geralmente isso é conduzido por de 3 a 4 meses. Isso vai sobrar de 12 a 13 meses para você conduzir um animal que termina com 21 arrobas aos 24 meses de idade. Para isso, uma fase que é negligenciada por muitas pessoas é a fase da recria. Por que eu acho que é negligenciada? Porque é a fase onde, em termos de custo de suplementação, ela é a fase mais econômica e em termos de ganho de peso é a fase em que o animal é mais eficiente porque ele vai comer em quantidades menores e ele vai ganhar mais peso, vai ganhar consideravelmente mais peso. Então, ela consiste no seguinte, geralmente o animal desmamando, vamos supor que o animal desmamou ali no início da seca, ele vai ser conduzido em uma suplementação 0,1% ou 0,15% do peso vivo em um proteinado específico de desmama, geralmente é o chamado proteinado de baixo consumo, ele passa durante os 4 meses de seca comendo esse proteinado. Na transição para o período das águas, a gente passa esse animal para um proteico energético. A gente pode tanto conduzir ele a um 0,2% do peso vivo ou pode evoluir com o tempo até chegar a um 0,4% do peso vivo. Bem, nós estamos falando aqui de um animal que vai começar a comer ali no mês de setembro, então ele vai comer setembro, outubro, novembro, dezembro, são 4 meses de águas no final do ano e mais janeiro, fevereiro, março e abril, mais 4 meses em várias regiões aí do Brasil que são águas também esses outros 4 meses. Então são 8 meses e em 1,02% do peso vivo, geralmente o bezerro já acumula cerca de 800 gramas por dia. Isso daí lá na frente, lá no final, quando esse animal resolver transformar isso em carcaça, isso vai dar um saldo para ele aproximado de uma rouba ao mês. Isso pode dar um pouco menos, pode dar um pouco mais, mas uma coisa é garantida. Se o animal tem um ano para poder acumular 7 arrobas, ele já vai acumular 1 arroba com esse proteinado de baixo consumo no período da seca. Sobram apenas 6 arrobas para poder acumular durante os 8 meses do período das águas. Se esse animal estiver comendo, por exemplo, um 0,3 ou um 0,4 e acumular 1 arroba por mês, ele acumula mais 8 arrobas, então são 9 arrobas somente no período da recria. Isso dá um saldo para ele de não precisar engordar tanto tempo no período da terminação. Então isso para mim é uma recria bem suplementada. Você começa no proteinado de baixo consumo no período da seca e depois você evolui no período das águas com um proteinado de alto consumo que você estimula muito mais o ganho de peso no animal. Fazendo o animal acumular 1 arroba ao mês, ele vai ganhar essas 8 arrobas em 8 meses, ou se você continuar no 0,2 e ele acumular cerca de 0,8 ou 0,7 arrobas por mês, você vai tranquilamente nesses 8 meses conseguir acumular essas outras 6 arrobas sem problema nenhum. Acumula 7 contando com a arroba que ele ganhou na seca. São 7 arrobas. Para quem achava que o boi 777 era um bicho de 7 cabeças, não é. É um protocolo de intensificação para se utilizar com os bezerros, porém um protocolo eficiente. Gente, o custo por arroba produzida num proteinado de baixo consumo e num proteinado de alto consumo são custos extremamente baixos. Ah, Neto, mas o animal ele come no 0,2, ele come o dobro do que ele come no 0,1. Mas mesmo assim, você fecha custo por arroba produzida na casa aí dos 150, 140 reais para um animal que você vai vender por 290, 300 reais, dependendo da época. Então a gente tem que pensar muito por esse lado. Geralmente o custo por arroba produzida é próximo da metade do custo que você vende essa arroba para o frigorífico. Vale muito a pena. Tanto no proteinado de baixo consumo quanto no de alto consumo. O negócio é, quanto mais você subir esse consumo no período das águas, mais você acelera o animal, mais você faz com que ele ganhe menos estrutura não carcaça e mais estrutura de carcaça. Isso vai influenciar muito no rendimento de carcaça dele lá no final e no ganho de peso dele total e consequentemente na sua rentabilidade também. Então o que é a minha regra aqui para quem quer falar de recria e suplementação na recria? Não pode deixar de dar um suplemento farelado. Tá? Não quer dar proteinado? Vai pelo menos em um mineral aditivado que tem um pouquinho de farelo pelo menos. Mas o que eu acho que é o ideal é você conduzir através de um proteinado. Inicia com baixo consumo depois evolui para um proteinado de alto consumo. Depois que você entra no proteinado você não quer voltar atrás mais. Você sabe que a sua eficiência financeira é muito maior. O animal gira mais rápido e isso faz você gastar menos dinheiro com custos fixos da fazenda. Você consegue girar mais animais e isso te dá uma diluição maior de custos fixos. Certo, pessoal? Espero que essa resposta possa ter ajudado mais vocês. Se você quer se aprofundar mais no conhecimento da pecuária de corte eu recomendo que você se inscreva nesse link aqui abaixo na Escola de Pecuária Lucrativa lá onde a gente tem aulas quinzenais para fazer a sua pecuária ficar cada vez mais lucrativa. É modelo por assinatura tenho certeza que você vai gostar muito. Certo? Muito obrigado a todos vocês e espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.